Opa, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, picapes à venda a partir de R$ 11.000. Eu fiz uma seleção com picapes pequenas. Nessa seleção tem picapes Chevrolet, Fiat, Ford, Volkswagen, com preços entre R$ 11.000 e R$ 37.500. É uma seleção interessante, eu já peço que você assista o vídeo até o final. Se você entrar em contato com o vendedor e pedir adiantamento, jamais eu faço. Só pago qualquer valor depois de olhar o veículo, depois de consultar o histórico do veículo e depois do negócio fechado. A primeira picape é uma picape Corsa, ano 2000. Carro diferenciado, vidros elétricos, travas elétricas. Está com o motor da Montana 1.4 Flex legalizado no documento. Cor, suspensão, roda, tudo legalizado no documento. Para mais informações, entre em contato. Diz a descrição. Ela está com o motor 1.4 Econoflex, que é o motor da linha Montana, Corsa. Vidros, travas elétricas, alarme, som. A direção é mecânica, não é hidráulica. Picape na cor preta. A pintura dessa picape Corsa aqui aparentemente está boa, mas as fotos foram tiradas à noite. Não dá para ter uma noção de como está a pintura do carro. Tem faróis auxiliares, rodas de liga leve. Os pneus aqui não dá para ver direito como estão. Aparentemente meia vida. Não tem nenhuma foto da parte interna. Quilometragem aqui não tem. Essa picape Corsa está à venda americana em São Paulo e o preço é R$ 11.000. A próxima Ford Courier 1.6, ano 2002. Carro todo revisado, pneus bons, vidros e travas elétricas. Diz a descrição. Na cor prata, ela é a gasolina. Em 2002 não existia carro flex ainda, nenhum. O Golf Flex foi lançado só em 2003. Foi o primeiro carro flex do Brasil. Pintura aparentemente boa. Ela está com rodas de liga leve da Currie SI dos anos 90. Pneusada está meia vida. Tem engate traseiro. Capota marítima. Na parte interna só tem uma foto que mostra a parte do painel. Volante. Dá para ver que ela tem uma capa no banco do motorista. Placa final 9. Se você tem um veículo para vender, um utilitário, um caminhão, uma picape, um jipe, um trator, uma máquina, um ônibus, uma van. Anuncie grátis no Universo Truco www.universo-truco.com.br Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Essa Ford Currie encontra-se em Maceió Alagoas e o preço é R$ 15.500. A próxima é uma Volkswagen Saveiro CL 1.6 MI, ano 2000. Parcelo em até 12 vezes no cartão com a taxa da maquininha. Rodas de liga leve, bancos em couro. Diz a descrição. É uma Saveiro G2. Quilometragem dessa Saveiro. Aqui tem 196.600 km rodados. Tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, som, rodas de liga leve, bancos em couro. Na cor dourada, cor muito bonita. Saveiro está muito bonita. Pintura está razoavelmente boa. Pelo que dá para ver aqui, ela só tem uns detalhes no para-choque dianteiro. Tem que pintar. Que é um para-choque na cor do carro. Está com rodas de liga leve de 5 raios. Pneu usado a meia-vida. É a versão de entrada, versão CL 1.6 MI. Parte interna está boa. Está com volante Momo de 3 raios. Bancos em couro, a ação dos bancos está boa. Tem protetor de caçamba. Se você quer fazer um curso de mecânico online, na descrição tem dois links e dois cursos. Um deles por apenas R$ 37,00 e outro mais avançado com três certificados por menos de R$ 100,00. Links na descrição, no primeiro comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida, basta deixar um comentário que eu respondo. Essa Volkswagen Saveiro encontra-se em São José do Rio Preto, São Paulo. E o preço é R$ 18.900,00. A próxima Ford Corrião 1.6 L Flex, ano 2005. Ar quente e frio, protetor de caçamba, lona marítima. Acompanha a São Pioneer com USB. Veículo está em muito bom estado, com baixa quilometragem. Placa aí do Rio Grande do Sul. Manual do proprietário, pneus em bom estado. Mecânica revisada. Cor preta e bone. Diz a descrição. Tem 108 mil quilômetros rodados aqui. Se for origem nessa quilometragem, para uma Corriê 2005, é pouco rodada. Ela é básica, tem apenas o som da Pioneer. A direção é mecânica. Essa daqui já é Flex, botou 1.6. A pintura aparentemente está boa. Rodas de ferro, originais. Pneusada muito boa. Parte interna está boa. Foração dos bancos está boa. O painel dela é o painel mais simples, que é a versão de entrada L. Não tem contas giros. Se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no botão vermelho abaixo. Ative o sininho de notificações, para você ficar sabendo toda vez que eu postar vídeo aqui no canal. Se você ainda não deixou seu like, deixe seu like para fortalecer o canal. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Essa Ford Corrier encontra-se em Pelotas Rio Grande do Sul. E o preço é R$ 19.900. A próxima picape Corsa ST 1.6 MPFI, ano 2001. Tenho essa picape Corsa há cerca de 16 anos. Segundo dono. Cor manual. Carro em bom estado de conservação e de mecânica. Pneus bons. Não há detalhes ruins no interior do carro, como bancos, portas, painel, carpete e teto. Vidro traseiro com janela grande. Estepe bom. Protetor de caçamba. Sem riscos. Lona marítima. IPVA 2021 pago. 2022 em diante não paga mais IPVA. Licenciamento pago até outubro de 2022. Rádio USB e Bluetooth Pioneer. Vídeos com isofilme. Tenho mais fotos. Diz a descrição. Tem apenas som, aderência mecânica. 275 mil km rodados. Se for originais quilometragem, o carro 2001 está bom. Ela é na cor prata, gasolina. Como toda picape Corsa. Pintura aparentemente boa. Ela está com rodas de ferro. Pneusada muito boa. Protetor de caçamba autoliner. Novinho, nem tem marca de uso. Parte interna do carro está razoável. Só o banco do motorista, que está um pouco rasgado. Tem marca de uso. Mas a interna do carro não está ruim. O step está em bom estado. Volante original. Essa picape Corsa encontra-se em São Carlos, São Paulo. E o preço é R$ 25 mil. A próxima é a Chevrolet Montana Sport. Ano 2006, modelo 2007. Montana Sport 2006, 2007. Isento de IPVA. Tudo em dias. Completa. Particular. Segundo dono. É o que diz aqui a descrição. Aqui não tem os equipamentos do carro. Tem direção hidráulica. É a versão top de linha Sport. Tem rodas de liga leve originais. Picar preta. A pintura está boa. Tem capota marítima. Engado traseiro. Rodas de liga leve originais. Pneus estão bons. Eleflex. Como toda a Chevrolet Montana. 156 mil quilômetros rodados. Se for original essa quilometragem, o carro 2007 está bom. Essa Chevrolet Montana encontra-se em Goiânia e Goiás. E o preço é R$ 26 mil. A próxima é a Fiat Strada 1.4, cabine estendida. Ano 2010. Carro completo. Ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travos elétricos. Boa de motor e suspensão. Aceitamos troca mediante avaliação por maior ou menor valor. Carro ou moto. Motor novo. Pode ser financiado. E não precisa de cartilha de motorista. A entrada pode ser parcelada em até duas vezes no cartão. Diz a descrição. O Strada na cor cinza. Completa. Pintura aparentemente boa. Ela tem estribos laterais. Da versão cabine estendida. O interessante desse estribo aqui é que tem apoio para subir na caçamba. Tem rack de teto. Rodas de ferro originais. Pneusada está boa. Não tem nenhuma foto da parte interna. Tem protetor de caçamba. 230 mil quilômetros rodados. Para um carro 2010. Dá uma média de pouco mais de 20 mil quilômetros por ano. Se for originais de quilometragem pouco rodado. Essa feita de estrada encontra-se em Ortigueira, Paraná. E o preço é R$ 29.800. Próxima picape é uma Savela G4 1.6. Ano 2008. Motor 1.6. Oito válvulas flex AP. Direção hidráulica. Car quente. Vídeos elétricos. Rodas de liga leve a 17. Pneus novos. Diz a descrição. Capa vermelha. Muito bonita. Tem faróis auxiliares. Como eu já li na descrição. Rodas a 17. Pneus 205. 40. Pneusada está boa. Tem capota marítima. 155 mil quilômetros rodados. O carro 2008 é pouco rodado. Lógico que se for originais de quilometragem. Tem direção hidráulica. Vídeos elétricos e som. Parte interna está boa. A situação dos bancos está boa. Volante 3 raios. Volante esportivo. Essa Volkswagen Saveiro encontra-se em Ponta Grossa, Paraná. E o preço é R$ 29.900. A próxima é a Chevrolet Montana 1.4. Ano 2010. Montana Conquest 2010. 1.4 completa. Novinha. R$ 32.900. Financia o aceito e troca. Para mais informações entre em contato. Diz a descrição. Montana Conquest 1.4. Carro que oferece um bom custo-benefício. Um carro bem mais econômico. Completa ar-condicionado. Direção hidráulica. Vidros. Travas elétricas. Alarme. Som. Ela é bem completa. 104 mil quilômetros rodados. Se for originais de quilometragem. O carro 2010. Dá menos de 10 mil quilômetros por ano em média. Ela é na cor preta. Pintura está razoavelmente boa. Alguns detalhes na caçamba. Ela está com rodas de aço com calotas. Pneu usado a meia vida. Tem capota marítima. Parte interna está razoavelmente boa. Tem marcas de uso no banco do motorista. Isso demonstra que esse carro não tem apenas 104 mil quilômetros rodados. Com certeza tem mais. E é um carro com 11 anos de uso. O volante aqui tem uma capa protetora. Então não dá para ver se tem marcas de uso no volante também. Esse carro é equipado com um bom motor 1.4 Econoflex. Que é um motor que foi considerado na época o melhor motor do Brasil. Motor muito econômico. Como o nome sugere. E ao mesmo tempo potente. Na época a GM dizia que esse motor bebia igual ao carro 1.0 e andava igual ao carro 1.8. Apesar de ser um motor com 8 válvulas apenas. Essa Chevrolet Montana encontra-se em Serra Espírito Santo. E o preço é R$ 32.900. A próxima é a feita de estrada Adventure Locker Cabine Extendida 1.8 Ano 2009. Não aceito propostas. Completa ar-condicionado, direção hidráulica, rodas de liga leve, 5 pneus novos, vidros, travas e retrovisores elétricos, volante com regulagem, computador de bordo, farol de neblina, interior higienizado. Revisão da cor redentada, óleo, filtro de ar, documentação 2021 ok, sem GNV. O uso sempre foi particular, muito nova. Diz a descrição. Estrada na cor prata, muito completa, versão top de linha Adventure. Equipada com motor 1.8, 8 válvulas. É o motor GM. Mesmo motor da Montana da época. Ela já é flex. Pintura, pelo que dá para ver aqui nas imagens, está muito boa. Tem estribos laterais. Santo Antônio original. Engato traseiro. Rodas de liga leve originais. Pneus usados está boa. 79.500 km rodados. É o que tem no odômetro, mas não deve ser original. Carro 2009, 12 anos de uso. Parte interna está boa. Volante original 3 raios. Foração dos bancos está boa. Painel completo, com conta giros. Essa fita de estrada encontra-se no Rio de Janeiro, capital. E o preço é R$ 37.500. Para entrar em contato com os vendedores, basta acessar o último link na descrição e no primeiro comentário. Se você tiver alguma dúvida, basta deixar um comentário que eu respondo. Se você tem um veículo para vender, um utilitário, um caminhão, uma picape, um jipe, um trator, uma máquina, um ônibus, uma van, anuncie grátis no Universo Truco www.universoTruco.com.br. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora vou mandar um salve para os inscritos do canal. Mandar um salve para... Alexandre Mesquita do Táxi, João Pessoa Paraíba, Antônio Giovanni Feitosa, Codó Maranhão, Elson Augusto da Silva, Paracatu Minas Gerais, Hércules de Matos Amaral, Porto Velho Rondônia, Edgar Massena Andrade, Marabá Pará, José Vanderlei da Silva, Lençóis Paulista São Paulo, Ivanildo do Fusca, Xande Cruz, Paudalho Pernambuco, Ramon Francisco, de Juazeiro do Norte, Ceará, José Ricardo Alves, José Ricardo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Rodrigo Aparecido Carvalho, de Jatai, Goiás, Everaldo Corrêa, da cidade de Elizabeth, Nova Dessa, Estados Unidos, Alexo Francisco Almeida, Vitória da Conquista Bahia, Osmar Rodrigues, Sertanejo Comédia, Rio Verde Goiás, Albimar Gomes da Silva, Espigão do Oeste Rondônia, José Ângelo, de Belo Horizonte Minas Gerais, Amarildo Alves da Silva, Pedro Leopoldo Minas Gerais, Margarete Corrêa de Figueiredo, Três Pontas Minas Gerais e João Carlos, de São José do Rio Preto, São Paulo. Muito obrigado por ver o vídeo até o final, se você gostou deixe seu like, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no botão vermelho abaixo, ative o sininho de notificações, deixe seu comentário, a sua sugestão no próximo vídeo, nome da cidade do estado de onde você está vendo esse vídeo. Continue assistindo o vídeo aqui no canal, assista um desses dois vídeos que estão aparecendo aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!